Mata mofim, mata mofim, mata mofim, mata mofim, isso, mata, pegou ele d'água, de novo mofim, de novo mofim, de novo mofim, mata mofim, mata mofim, pega mofim, pega mofim, pega mofim, pega mofim, mata, mata mofim, 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 Mata, Mofi! Mata, Mofi! Mata, Mofi! Mata, Mofi! Mata! Mata, Mofi! Mata! Mata, Mofi! Mata! Mata, Mofi! Mata! Mata, isso! Mata, Mofi! Mata, Mofi! Pega, matei, te mordeu Ele te mordeu, meu filho Mata agora Mata, meu filho Matei ele, meu filho, te mordeu Matei ele, mata Mata, meu filho Isso Gostei de ver Mata, meu filho Na goela, na goela, vai Na garganta, meu filho Na garganta do bicho, meu filho, mata Mata, meu filho Mata, meu amigo, mata Vai na garganta, vai Isso, mata, meu filho Tá vivo ainda Tá vivo ainda, meu filho, mata Isso, isso aí, meu filho Mata, meu filho, mata Isso Isso é vitoriou, meu filho Mate, pai, que mata Mata, meu filho, mata Isso, meu filho Na garganta do bicho, vai Só na garganta Isso aí, meu filho, só na garganta Vá, meu filho, soltou Isso aí, meu filho, só na garganta do bicho